Olha só, olha o cheirinho, tá? Minha cerveja tá aqui, né? Que legal. Muito bem preparado, muito bem desenvolvido. Temos bastante coisa pra explorar hoje à noite. Obrigado, turma da Easy. Parabéns aí, ó. Não sei se é um top mesmo. E acabamento. Mais ambulante? Quero muito entregar a chave, tá? Fazer aí, ó. Adora patroa. Estamos aí já numa jornada há bastante tempo, né? Desde a feira lá, quando a gente decidiu escolher por vocês aí a marca, né? Não sabe dúvida. Aí lá o Gelso nos atendeu muito bem. Acho que eu falo com todo mundo aqui, não tem como ser diferente. E o Dalso lá, você também tava na feira, acabei conhecendo lá vocês. E aí o diferencial, acho que todo mundo fala, é acabamento, a qualidade. O pessoal, a parte técnica, o Walter ali, da elétrica, né? Que eu que sou entusiasta aí da engenharia. Enfim, e aí fomos construindo um pouquinho de muda aqui, muda ali. A recepção muito boa, sempre feita por vocês. Ó, já que não vai dar certo, realmente não é assim, Claudio. É, feita assim nos três, né? E vai, vai, estamos aqui hoje. Estamos sonhados aqui. A gente superou muito por isso, né? E pouco tempo como campista, mas a gente já se apaixonou por esse mundo. E poder ter isso aqui é uma alegria muito grande, uma satisfação imensa em poder conquistar isso. Fácil não é, né? Tem um planejamento financeiro, mas eu tenho certeza que o retorno, se um dia for me desfazer pra adquirir a nova, novo lançamento, vou dar um spoiler aqui. Eu sei que o mercado terá bom retorno de pós-venda, né? É isso que a gente sempre pensa. É, a gente busca bastante hoje, até hoje, o nosso pós-venda bem forte, o atendimento ao cliente, que é um dos nossos diferenciais hoje, certo? Então, é poder tratar o cliente diferente, de igual pra igual, né? E a gente fica muito contente de conquistar o cliente dessa forma, ter esse elo mais forte, a gente vira uma família, né? Certo. Porque não é simplesmente um equipamento que tu chega ali, ó, tá aqui o teu trailer, tu vai embora e tchau, obrigado. Não, não é assim. É uma casa, né? Esse trailer, eu tive o prazer de testar ele, todas as funcionalidades. Percebeu. E eu vi, assim, eu fiquei imaginando como que é a emoção da pessoa estar adquirindo um equipamento, que não é simplesmente tu comprar um carro. E tu vai ali, de dois em dois anos, tu troca. Não, é sonho, é uma conquista muito grande, é uma coisa diferente. Então, e aos poucos a gente vai vendo, pegando esse tato, assim, por esse mercado, pelo cliente, entendeu? A gente faz toda a diferença, a gente fica muito feliz de vocês terem confiado na gente, a gente agradece muito toda a equipe. O Dawson também, o Gelson, toda a equipe agradece muito. Que vocês possam fazer muitas viagens, contentes, felizes. A gente vai estar aqui de suporte pra vocês, mas com certeza eu garanto que o trailer aí, o Trailer, vai fazer, vai trazer bastante coisas boas pra vocês. Certo, obrigada. Boa sorte pra vocês. Obrigada pela família. Muito obrigada.